Olha, por meio de uma ação policial realizada na cidade de Medina, mais de 30 mandados judiciais foram cumpridos pelas forças de segurança. É a Operação Pax Limpos. O objetivo das polícias civil, militar e penal foi a prevenção aos crimes violentos. Falamos dessa ação ontem aqui no Balanço Geral, né? Agora você confere a reportagem completa. Pode balançar. Ao fim da madrugada, as equipes da polícia militar, civil e penal ajustaram detalhes da missão. Na primeira hora da manhã, o comboio de 30 viaturas e cerca de 100 agentes da lei partiu em direção à Medina pela BR-116. Na área da baixada, casas foram cercadas. Enquanto as equipes faziam serviço em terra, recebiam apoio aéreo da equipe Pegasus. Em alguns momentos, o helicóptero parou sobre a casa fiscalizada. Em pouco tempo, crimes foram revelados. Nessa casa, um revólver foi apreendido. Em outra, drogas. O cão farejador da polícia penal ajudou nas buscas. A Operação Pax Límpidos, limpeza para restabelecimento da ordem, foi decidida após uma série de crimes com uma vítima inocente assassinada e pelo menos seis vítimas de tentativa de homicídio. A Polícia Civil identificou quem são as pessoas e conseguiu 51 ordens de prisão, busca e apreensão que foram cumpridas na operação. Delegado que comandou as investigações, Danilo, diz que o resultado da ação conjunta foi alcançado. Inicialmente, a gente está com seis presos, 51 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos até o momento. Os principais alvos que estavam trazendo essa intranquilidade para a população medinense, eles estão sendo presos, tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil. A maioria dos 50 mandados de busca, apreensão e prisão foi cumprida na Baixada. Nos imóveis onde moradores demoraram para abrir a porta, os policiais agiram com mais energia. O comandante da PM em Medina, o Tenente Abreu, diz que a prisão de seis pessoas vai estancar a violência entre grupos rivais. Essa operação envolvendo a Polícia Militar e a Polícia Civil é uma resposta a esses criminosos que cometeram esses delitos em data pretérita e uma resposta também para a sociedade, de que a Polícia Militar e a Polícia Civil estão trabalhando de forma integrada, como tem que ser, em busca de retirar esses indivíduos de circulação para proporcionar à população uma tranquilidade maior. E essa operação é uma resposta a isso, o saldo é positivo, os autores desse crime foram identificados e são alvos desses mandados de busca e apreensão. Pela contabilidade, até agora, como o doutor Danilo já passou, foram seis prisões feitas, né? E um dos alvos ainda não foi localizado, mas nós continuamos ainda em busca de localizá-lo e prendê-lo. Equipes de policiais civis e militares fizeram buscas no morro à procura de infratores. No final da manhã, todas as apreensões e presos foram levados à delegacia. O delegado Danilo diz que informações coletadas na ação permitem definir o comportamento de infratores na cidade. As investigações vão continuar, até porque foram apreendidos também objetos que têm interesse para a investigação, como aparelhos celulares, né? Com certeza a operação ainda continua ainda. Segundo o Tenente Abreu, ações preventivas terão continuidade para evitar que outros infratores causem insegurança à sociedade após a operação Pax Límpidos. E nós estamos aqui para demonstrar isso à população, que nós estamos atentos e qualquer atitude inconsequente dessas que foram tomadas por esses indivíduos terá uma resposta à altura, tanto por parte da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Pax Límpos. Obrigado aí, Fã Antônio.